Pessoal, hoje nós vamos conhecer a parte de saúde aqui no Rui Barbosa Molo. Então, para iniciar, nós temos aqui a Conceito, que é uma clínica especializada em odontologia. Nós vamos ter vários excelentes odontólogos, inclusive a dona Ana Bertilha é muito conhecida também, tá bom? Nós vamos conhecer também, pessoal, aqui a Santê, que é uma clínica muito legal também. Nós temos ótimos profissionais também. Doutora Bruna Pitta, fisioterapia. Então, tem também o Dr. Samuel, ele é muito conhecido como prática desportiva, né? Um médico. E também, em relação a peso também, ele controla legal, é um nutrólogo, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora em outra parte também, aqui do Rui Barbosa Molo, que provavelmente você não conhece. Você sabia que no Rui Barbosa Molo nós temos aqui um estúdio de pilates? Sim, nós temos aqui um completo estúdio de pilates, doutora Fabiola, tá certo? Doutora Fabiola França. Então, todo esse espaço aqui também nós temos a disponibilidade de você também tratar da sua saúde. Nós agora vamos ver um espaço que, no caso, é um espaço médico, que são sete salas que você vai ter também a oportunidade de abrir a tua clínica. Pessoal, para complementar, nós temos uma super novidade. Aqui no Rui Barbosa Molo, você vai ter um espaço para cuidar da sua saúde a mais. Nós já temos a algumas partes, né? De saúde. E aqui agora nós vamos ter sete espaços para a área de saúde. Pode ser odontólogo, pode ser médicos. Então, é assim, uma super localização aqui no shopping, certo? E aqui você vai ter salas, são sete salas, a partir de 1850. Então, se você é da área de saúde ou conhece alguém da área de saúde, nós temos essa ótima oportunidade num super lugar. Aqui vai ser todo estruturado, vai ter cadeiras. Isso aqui ainda a gente vai lançar, viu, pessoal? Isso aqui a gente vai ter até um pré-lançamento, mas vai ser todo uma configuração aqui com plantas, então vai ficar um ambiente bem gostoso. Então, pessoal, qualquer coisa, entre em contato conosco, entre em contato com nossos corretores, que a gente vai tirar todas as tuas dúvidas. E lembrando também, Monte Sinai Móveis, seu melhor investimento é aqui.